Você está vivo e esse é seu espetáculo. Quem se mostra, se encontra, mesmo que se perca no caminho. Do poeta Cazuza, nossa dica cultural está no ar. A sétima arte produz efeitos intrigantes com histórias interessantes. Confira então as opções para uma boa sessão de cinema. Qual a última coisa de que se lembra? Eu tive uma visão rápida do passado. O Cine Master em Varginha exibe X-Men em dias de um futuro esquecido. É um filme de ação. No futuro, os mutantes são caçados impiedosamente por sentinelas, que são robôs gigantescos. Os poucos sobreviventes precisam viver escondidos, caso contrário, também serão mortos. Eles buscam um meio de evitar que os mutantes sejam aniquilados. O meio encontrado é enviar a consciência de Wolverine numa viagem no tempo rumo aos anos 70. De volta ao passado, a consciência do viajante ocupa o corpo de Wolverine na época passada. E ele procura desesperadamente parceiros, que juntos impeçam que o futuro trágico para os mutantes se torne realidade. O filme tem a duração de 2 horas e 15 minutos. Classificação, 12 anos de idade. As sessões são diárias, às 15 para as 7 e às 9 da noite. E na segunda-feira, dia 23 de junho, tem sessão somente às 9 da noite. Um barzinho, um violão, veja algumas opções de música ao vivo neste fim de semana aqui na cidade. Nesta sexta-feira, no Pinga com Torresmo Sambarelov e no sábado, a banda Blues Corporation. No Bar Captólio, nesta sexta-feira, Áureo Gobi tocando Rock, Pop e MPB. No sábado, Valentina Manjapelo toca MPB e Samba. No domingo, Sertanejo, com Bruno Melo e Joel Júnior. O Jardim Elétrico apresenta nesta sexta-feira, Vanderson Lopes Trio, tocando MPB, Samba e Forró Pé de Serra. No sábado, tem um tributo aos anos 80, com Pop e Rock e Rock Nacional e Internacional. Hoje, na Lupe, tem o Baile da Cidade, com Funk Chique do DJ Baba e House Music, com o DJ Joe. No Help Pub, nesta sexta-feira, tem Senzala Grooving, tocando Samba Rock, Black e Soul. A banda é de Lavras. E no sábado, Copse, uma banda de Rio Claro, faz tributo a Coldplay, Oasis, Virgin e Strokes. E aí, anotou tudo direito? Lembre-se que a alma também precisa de alimento. Tchau!